Olá, bem-vindos à aula 4 do tutorial de processos eletrônicos. Vamos aprender como movimentar um processo. Primeiro vá aos processos da unidade, no ícone verde à direita na área de trabalho do sistema. Selecione todos os processos que você deseja movimentar, nas caixas à esquerda. Depois, clique em Continuar. Selecione o destino de envio, se interno ou externo. Em Setor Interno, o sistema sugere uma unidade de destino, que é comum a cada tipo de processo. Selecione então a unidade de destino. Se necessário, inclua um tempo de permanência e observações. Logo após, clique em Enviar. Automaticamente, o sistema emite guias de movimentação, como já era comum anteriormente. O sistema possui ferramentas avançadas para quem precisa encontrar um processo. Para acessar todas as ferramentas sobre processos, vá ao módulo Protocolo. A primeira aba é semelhante à aba da página inicial do sistema. Você tem as funções Cadastrar, Adicionar Documentos, Alterar, Autuar, etc. Aqui, iremos na aba Consultas Relatórios e em Capa do Processo. Essa função permite pesquisar qualquer processo. Os filtros são vários. Assunto, tipo, natureza, grau de sigilo, unidade de origem, período de cadastro, etc. Ela é especialmente útil para quem lida com o processo diariamente. Aqui, pesquisamos por um tipo de processo de nome teste. Logo após, clique em Buscar. Ao achar o processo de interesse, clique no ícone vermelho à extrema direita. Selecione quais documentos devem ser incluídos no PDF e clique em Gerar PDF. O processo foi gerado com sucesso. Ele pode ser compartilhado ou impresso. Lembrando que, em geral, não há qualquer necessidade de imprimir processos com o novo sistema. Para despachar um processo, vá no módulo Protocolo, aba Processos e Registrar Envio. Selecione os processos que você deseja despachar e clique em Continuar. A página de envio de processo você já conhece. Agora, para cadastrar um despacho, clique no botão verde à direita, em Cadastrar Despacho. Existem quatro tipos de despacho. Decisório, ordinário, interlocutório e seneador. Selecione o tipo, se deseja que seja público, notificação por e-mail e a forma de despacho. Selecione a forma de despacho, se deseja escrever ou anexar um arquivo. Ao clicar em Informar um Despacho, o sistema abrirá a interface de digitação de texto. Você pode pré-visualizar o despacho escrito. Clique em Cadastrar. Observe que o primeiro processo tem um despacho novo. Cadastre um outro despacho, se necessário. Por fim, clique em Enviar. Os processos foram enviados com sucesso, com seus devidos despachos. Você pode observar, ao clicar no link com o número do processo, os detalhes sobre ele. Em Movimentações, você encontrará os despachos, inclusive o que acabou de registrar. Terminamos. Esperamos que tenham gostado desse modelo de tutorial. Esperamos que, principalmente, ele ajude a todos os servidores. Esperamos. Vamos lá.